Olá, aqui é Regina Ficohara e a gente está de novo aqui no meu canal Regina Ficohara e Sabores do Mato para falar sobre mais uma punk. E essa eu comprei, né, uma planta orgânica num espaço super legal lá no Ipiranga que se chama Urban Farm. Tem almoço, pode comprar mudas, produtos orgânicos, né, e um lugar delicioso. E eu fui visitar, né, semana passada e eu não resisti porque eu encontrei essa plantinha, que é a ruculeta, né, ou a rúcula italiana. O nome científico é meio complicadinho. Diplotaxis erupoides e é uma planta do Mediterrâneo. Ela é bem ardida, é uma rúcula assim pequenininha, né, e ela é bem ardida, dá pra plantar aqui, né, no Brasil. E ela é bem bonitinha, tem essa florzinha amarela aqui, né. Eu gosto muito do sabor, por isso que eu quis comprar um maço. E a gente pode fazer omelete, colocar na salada, molho de salada também, super legal. É, patê, né. E eu vi também vendendo aqui na Casa Verde, na Horta da Rita também. Quem se interessar, é só entrar no Instagram ou no Facebook, né, e procurar É Hora da Horta da Rita Cavalieri. Ela também costuma ter essa planta pra vender aqui na Casa Verde. Então é isso, eu só passei rapidinho aqui pra falar sobre essa planta que eu adoro, né, pra salada, molho de salada. E aí tô mostrando que eu comprei aqui e ela é bem bonitinha pra plantar também. Eu tive bastante sorte porque eu comprei o maço e tem raiz aqui, ó, até com terra, vou tentar plantar, né. Vamos ver se eu consigo colher aqui em casa. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like e se inscrevam no meu canal Regina Ficou Rara e Sabores do Mato. E a gente fica pra próxima. Um beijo, tchau pessoal.